Fala aí pessoal, aqui é o Veno Xtreme, começando o nosso quinto episódio dos náufragos. A maldita da vaca tava dançando e quando eu comecei a gravar parou de rodar. Roda, roda vaca! Coitado. Tô aqui com o Mano Feromonas. Maldito. Cric, cric, cric. Boa, pessoal. Uau, você tá só com o Monarco. O Mano Feromonas. Thanks. Granada na tua cabeça. Não. A culpa é do Monarco, eu destriumo. Então tá. Então eu vou apresentar o Monarco. Tá aqui então, Mano Monarco. Ih, medo. Vou fugir. Eu vou dar-lhe um cascudo que eu me assustei, meu. Estilo possuído. Beleza, né? Bom, galera, vamos continuar então aqui a história? Vamos lá. Vamos. No último episódio a galera ficou aí, eu acho pelo menos que ficaram curiosos pra saber o que tinha aqui dentro. Eu consigo se vira. Ok. Nossa. Assim, você me mata. Ai, se eu te pego. Ai, se eu te pego. Afinal, não tem nada aqui. Tá basicamente a dizer que estes são os últimos villagers desta cidade. Ou seja, toda a gente morreu. Ah, basicamente. Ainda existe bastante. E nós chegamos aqui pra matar o resto, né? Não, eles vieram aqui, exato. Só que conseguiram sobreviver. Os restantes morreram. Ok. Espírito Griefer. Destruam, coitados. É cidade deles. Mas é que isso aqui é a parte mais sagrada da vila. Destruidores. Destruidores. De tudo. Nossa, o pessoal é muito ruim. O ordeiro da vila não está a gostar disso. Ele está aqui irritado. Olha a vaca entrando. Ela vem e vir... Olha a monarca. A vingança da vaca assassina. Errou. Agora não sai. Agora não sai. Vou matar a vaca. Boa. Não. Não. A vaca troca carne. Podia trocar com algum melo, né? Exato. Bom, então aqui não tem nada, meu. Ai, Ferro Moana. Eu estava dentro do Fênon. Acabou? O que está escrito aqui nessas coisas? Onde? Basicamente tinha alguma história ali? Aham. Deixa eu ver. Não acredito que acabou aí. Eu acho que não. E se voltarmos para trás? Exato. Quando a gente entrou aqui nesse buraco, tinha algo. Eu acho. Acho que tinha uma caverna para lá direito. Sai, vaca. Sai, vaca. Sai, vaca maldita. É a vaca que ri. A gente vive aqui, não vê? Exato. Nós viemos daqui, exatamente. Ah, tem aqui umas escadas. Estão para este lado. Pronto, é isso. Beleza. Ah. Oh, que bonito este... Esta cachoeira de lava. Pula lá, Fênon. Pula lá. Pula lá. Vais meter. Pulou mesmo, tadinho. Coitado. Ah, não. Faz TP, Fênon, por aqui. Ah, ok. 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 Sente, Frodo. Galera. É meu, é meu. Aquilo que está ali é meu. É meu. Cadê meu esquina? Cadê meu esquina? Ai, maldito. O que é que é o barco já? É o barco. Olha, o Ferrobono já está lá, maldito. Ok. Vai andar na prancha. Ah, caiu. Não. Beleza. Eu estou subindo. Eu vou colocar aqui umas tochas para não ficar muito escuro. Ah, eu não acredito. Eu vou ser o último a chegar. Ah, o último a chegar. Era o que estava mais perto e fui o último a chegar. Exato. Malso, onde? Nossa. Como é que eu vou para aí agora? Eu estou aqui no topo. Vou fazer parkour. Eu sou o melhor. Você quer o barco? Onde é que está o tesouro? Isso, tem um monte de baú aqui. É meu. O tesouro? Onde é que está o tesouro? Eu vou melhorar. Tem tesouro? Espera aí. O meu arco levou tudo. O que? Eu tenho que pular aí para baixo. Ah, não. Tem uma escada aqui. Uh. Onde está isso? Não tem nada. Eu estou aqui em cima. Eu descendo. Cadê tu, monarca? Vem cá, que eu vou te mostrar uma coisa. Aqui. Aqui, maldito. Certo. Eu pensava que um barco de piratas ia ter um tesouro pirata, mas não. Ah, estou triste. Voltei lá em cima. Mas vocês vasculharam aqui embaixo? Aham. Ou então o monarco voltou. É mais provável. Mano, o monarco... Ninguém vai me pegar. Caçador de tesouro. Exato. Jack Sparrow. E aí? Vamos embora? Para o bar? Bebê, cair e levantar? Nossa, as piores músicas chegam aqui em Portugal, monarca. Acredita? Ah, não. Sempre, cara. Os virais. Ontem eu estava gravando um vídeo com um colega e estava cantando aquela assim. Eu quero tchuuu. Eu quero tchuuu. Ele queria me expulsar do vídeo. O estepaga, maldito. Eu não conheço essa música, cara. Hã? Eu não conheço essa música. Eu quero tchuuu. 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 Eu não conheço, meu. Não conheço. Chegou aqui em Portugal. Eu não sei quem canta. Eu não faço ideia. Ah, tem alguma coisa aqui. Tem? Achei. Opa, tem carvão. O que? Onde está? É mil, é mil. O que é show é mil? É mil, cadê? É que está preso. Vamos quebrar isso. Como foram para aí? Eu acho que eu tenho... Cadê a minha picareta? Ah, está aqui. Roubei. Não tem nada. Está mentiroso. Você é? Nossa senhora. Castão do Zoro. É tudo mil. Diamante. Não, é mil. Beleza, eu peguei o diamante todo. Eu fico... Eu não tenho nada. Minha vitória não está cheia. Ok. Eu estou triste. Ok. Ok. Caramba, minha picareta é muito forte, cara. Ela está encantada, a tua picareta? Ela está com eficiência a ver. Eu estou com fome. Olha, tem carne? Não, não tem. Não tem. Ok. Ok. Eu vou fazer aqui uma coisa rapidamente rápida. Deixa eu gravitar. Então, mas não tem mais nada. Vamos navegar os sete mares com este barco. Vamos. Eu estou me sentindo um ovo. Um restart agora. Olha para mim. Onde vocês estão? Estão em cima? Aham. Olha para mim. Tcharam! Ih, tão piroso. É um Megazord de 1820. Olha para isso. Todo colorido, maldito. Eu serei o rei dos piratas. Não, eu estou com espada de diamante. Ah, não, não. Será que se eu cair em cima da pessoa, ela morre? Flechada no joelho. Não, espadada no joelho. Ai, não, meu Deus. Será que é só isso? Era só o barco para a gente fugir? Mas fugir por onde? Tem um cara aqui, né? Mata ele. É o tripulante, né? É o capitão. Vamos matar ele para a gente dominar o barco. Bora, quem é meu? Matei. Mataste. Pronto, o barco é nosso. Está dominado. É nosso. É exato. Tem aqui um caminho onde o feromônio está vindo, monarco. Onde? Quem? Aqui do lado do barco. Deve ter que ir qualquer coisa escondida na lava. Pode se crer. Na lava? Não acredito. Na lava? Olha, pulei dentro, ver se tem. Vai lá. Ah, está ali. Está ali uma passagem. Não vi. É gay. Deixa eu tomar um pouquinho de guaraná. Ah. Não vai para a lava, velho. Vem, 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 vem. Vem, 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 vem. Vem, 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 vem. Olha o monarca. O monarca está ali. Ele tem que... Ah, me envenenou também. Quem me envenenou, maldito? Eu vou morrer. É, vou usar a poção de regeneração aqui. Poção de flucidado. Boa. Não vou mais morrer, porque eu sou muito bom. O monarca está com a poção da... Antifogo, né? É, vou ver o que tem lá em cima. Tchá, 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 tchá. Nossa, olha. Muito esquisito o monarca. Coitado. Parece o Ghost Rider, meu. Deixa eu dar o F5 aqui para ver. Com a cabeça pegando fogo. É, metal. Não deve ter nada, né? Não sei nem porque eu estou subindo aqui. Deixa eu ver. Eu também não sei se tem. O feromônio está correndo muito rápido. Você sabe que eu peguei essa poção de regenerar só, maldito. Peguei a pior poção que tinha. O feromônio não se escapou. São muito... Ah! É o que? Isso aqui vai ser chupado. No B, maldito. Fecha com fogo. Fecha com fogo. Pegou. Ai, pegou mesmo. Pegou mesmo. Maldito. Nossa. Ok. Ok. Corri, quase. Vamos ver o que tem para cá, então. Exato. Vamos continuar aqui no nosso caminho secreto. Vai, vai rápido. Sobe rápido. Anda, faz a frente. Vai mais rápido, você. Cuidado. Opa. Ih, tudo preto. Iê, olha aí, olha aí, galera. Chegamos no fim do mapa. Tem umas placas aqui. Deixa eu ler elas aqui. Vamos embora. Parabéns. O Monark é muito legal. Ah, tá escrito aqui. Vamos ter dificuldade e tristeza por terminar o mapa. Ah, por favor, visite o site do cara e deixe um feedback. É, galera, dá uma passada lá no site do cara que merece também os créditos. O cara fez aqui o mapa e ficou muito bacana, meu. bit.ly barra inrazer. Exato. Eu vou dar aqui uma olhada na plaquinha para o pessoal dar uma olhada e visitar lá o site. O criador do mapa, né? Exato. Estavam faltando uns brasileiros criando uns mapas épicos assim, né? Para a gente dar os créditos. Era, Monark. É mesmo, Monark. É mesmo. Disseste tudo agora. Tipo, eu recebo mensagem do pessoal dizendo que vai começar a fazer um mapa, mas ainda não recebi ninguém dizendo. O Veno, está aqui, o mapa concluído. Épico. Exato. Mapa épico. Eu espero que algum brasileiro faça alguma coisa interessante para a gente. Ou até mesmo algum português, meu. Português também. Exato, claro. Todo mundo que fala português... Alímo ou português, exato. O resto tem que morrer. Maldito. Coitados. Não, mas de certa forma, se aparecesse um mapa assim épico, nós teremos todo o gosto em fazer. Claro que sim. Claro. Essa é uma coisa fantástica, meu. Fica a dica. Exato. Fica a dica, galera. Se empenhe e faça um mapa em português. Beleza, galera. Boa. Eu queria agradecer aqui ao Monark e ao Mano Feromonas pela participação nessa série. Eu, sinceramente, achei que ficou muito épica, mas isso não seria possível se vocês não estivessem aqui comigo, me ajudando. E muito obrigado, galera, pela participação de vocês aqui. Opa, eu aqui acredito. Isso é ótimo estar aqui no teu canal. Ótimo. É nóis, Mano Brown. É nóis que voam, bruxão. É isso aí. O que o Mano Artali fazer? Não sei, talvez. Eu tava pensando num é nóis mais criativo, mas eu não consegui. É, eu falei é nóis que voam, bruxão, isso é muito batido. É. Não, tipo, eu falo, tipo, é nóis que faz pastel, pasteleira, sei lá. Tipo, é, aquelas rimas, a Monark, né? A Monark, é exato. Bom, galera, e nesse último episódio, eu quero deixar algumas palavras aqui pra quem tá vendo uma mensagem recente pra eles, um beijinho que seja. Esse piano tá estranhando, né? Não, eu queria dizer que é muito legal ter a oportunidade aqui de se divertir, fazer vídeo e, ao mesmo tempo, ter a oportunidade que as outras pessoas se divirtam com a gente, o que é o mais importante, eu acho, de fazer vídeo, né? E agradecer ao Venom pelo espaço no canal dele e também ao Feromonas, gente fina pra caramba, que fez parte aí dessa aventura, né? E a gente espera voltar com mais no futuro, talvez, se a galera quiser, né? Exatamente, eu espero que a galera curta essa série que nós fizemos e que deixem um feedback, é dizer o que acharam, se querem que a gente faça outra série em conjunto. Eu, particularmente, gostaria muito, que me diverti bastante. Jogar Minecraft em multiplayer, meu, é outra coisa, né? Parece, tipo, da outra vida, meu, é muito bom. Exato, pra mim, agora, o que há é jogar multiplayer. Eu acho muito fera. Se bem que eu ainda me divirto no single player de vez em quando. Exato, tem os mods, né? E tem aqueles mapos customizados também, que são fera. Eita, tá virando um candomblé aqui, cheio de tocha. Eu nem sabia que era possível, eu acho que não era possível colocar tocha em vidro. No vidro, não, não era. Acho que foi dessa atualização. Bom, galera, e, sem mais delongas, vamos ficar por aqui. Como de costume, eu peço que vocês gostaram, cliquem em gostei, galera. Se gostaram dessa série épica, muito épica mesmo, favoritem, que isso ajuda muito, muito mesmo. Bateu o recorde de 20 milhões de... Opa! É, era uma boa se esse vídeo batesse um recorde de favoritos, cara. Isso era muito bom, eu ficava muito contente mesmo. Eu vou fazer aqui uma armadilha pro Mano Monarque. Não, não! Não, não! Bom, galera, se gostaram, favoritem o vídeo, que isso ajuda demais. Muito obrigado pela companhia de todos vocês. Obrigado pela companhia do Feromonas e do Monarque, mais uma vez. Pessoal, um grande abraço. Fiquem bem. Galera, voltamos aqui. Coisa que eu não fazia há muito tempo nos meus vídeos. Eu costumava voltar, e voltei! É assim, todo mapa que a gente faz, fazemos um final explosivo. E esse não havia de ser diferente. Alguém capaz de exorce de puxar a alavanca? Eu! Eu faço! Eu faço! Eu puxo, eu puxo! Eu faço! Foi, foi! Foi, explodiu! Explodiu! Vai explodir! Vai fazer um BOOM! Não? Não? Não! Tá indo, tá indo! Eu fiz algo errado ali. Então, se eu desligar aqui... Ah, sim! Não chegou a... Até a... Feio! Feio o blog! Ok, agora foi. Peraí, peraí que eu já vou arrumar aqui. Eu vou ficar aqui de longe pra gente ver esse terreno. Calma, calma! Não cremos cânico. Explodiu. Nossa, tem aqui um chan que eu vou sair e volto. Beleza, galera! Já voltei. E... Será que dessa vez vai? Eu puxo, eu puxo! Puxa, Monarque! É meu, é meu! Foi! Eu acho que agora foi. Agora foi! Explodiu! Não, não explodiu, mas vai. Não, explodiu! Explodiu! Yeeey! Nossa senhora! Caramba! Tipo... Vamos afundar! A explosão já deu, mas o T-End ainda tá aqui no mapa. De uma hora pra outra ideia desaparecer. Aham. Vocês tão vendo ainda o T-End? Não, aqui já surgiu. Não, não, já foi. Nossa, o meu tá aqui, maldito! Ah, agora desapareceu! A gente vai fugir. Ah, fugiram. Corre! Corram pras colinas! Fugiram pras colinas, exato. Bom, pessoal, era mesmo só pra dar essa explosão aí. Valeu! Fui! Fomos! Foram! Fomos! Imos! Fomos! 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 E aí